Procedendo o estudo da apologética cristã, estamos na lição 5, capítulo 5, defendendo o cristianismo, vamos agora ao item 2, cristianismo e islamismo. Acusação, a religião que mais cresce é o islamismo. Bom, isso tem realmente um fundo de verdade, tem um fundo de verdade. Mas defesa, observe algumas coisas. Primeiro, o islamismo se apoiou no cristianismo. Ele se apoiou no cristianismo quando Maomé disse, eu sou o espírito de verdade que Jesus disse que vos guiaria em toda a verdade. Bom, por que isso? Maomé, antes de ele dar início a essa religião, ele teve contato com uma seita cristã. Qual essa seita? Catolicismo romano. Maomé, ele chegou a participar do catolicismo romano. Pois bem, então ele começou a pregar que ele era o cumprimento profético das palavras de Jesus, quando Jesus Cristo disse que enviaria o espírito de verdade que vos guiaria em toda a verdade, guiaria os apóstolos cristãos em toda a verdade. Nós sabemos, pela interpretação correta da Bíblia, que esse espírito de verdade é o Espírito Santo. Isso não tem dúvida quando você lê a Bíblia. Mas Maomé aplicou essa profecia a ele. Disse que ele era esse espírito de verdade. Mas não tem como ele ser esse espírito de verdade. E ele também dizia que ele era a continuação dos profetas, de Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Ou seja, então ele se apoiou nas escrituras. E também essa questão do crescimento, é o segundo ponto que eu coloquei aí, os governos muçulmanos obrigam o povo a ser islâmico. Se você nasce num país islâmico, você só tem duas opções. Ou você é islâmico radical, ou você é islâmico moderado. Se o governo tomar conhecimento que você se converteu ao cristianismo, por exemplo, você e o cristão que pregou para você são condenados à morte, porque isso é contra a lei, isso é proibido. Ok? Então, não dá para você considerar, vamos dizer, como um número real pessoas que vivem num país que você só tem essas duas opções. Islâmico radical ou islâmico moderado. Esse é um número irreal. Porque todo país que é controlado pelos muçulmanos, automaticamente a população é muçulmana. Ok? Então, eles até toleram. O cristão pode ficar aí, o judeu pode ficar aí, mas vocês não podem falar de Jesus. Não podem falar de Jesus. Se vocês tentarem converter um islâmico, se um islâmico falar, tem um cristão aqui tentando, me entregando um folheto, um exemplo. Ok? Aquele cristão vai preso. Ok? Ele foi acusado. Agora, se o islâmico aceitar, o islâmico também é punido. Podendo ser condenado até a morte. Ok?